Música Lançado o plano para mobilizar a população no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Cada vez mais vamos colocar um ponto final na impunidade, porque a impunidade é cúmplice da violência. Em um ano de vigência, mais de 95% dos pedidos da lei de acesso à informação já foram atendidos. A partir de amanhã, turistas brasileiros que viajarem ao México não vão mais precisar de visto. E veja também, inscrições abertas para projetos sustentáveis no Cerrado. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Uma campanha foi lançada hoje para proteger jovens da violência sexual. O evento faz parte das atividades que marcam a Semana Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. A reportagem é de João Pedro Neto. Na Semana do Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração de Crianças e Adolescentes, foi lançado o novo Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O plano tem ações nas áreas de prevenção, atenção, comunicação e pesquisa. O principal foco do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes é justamente articular os estados e os municípios no atendimento à criança e adolescente vítima. A rede prevê assistência social com os Cras e Cres, as escolas em cada município e as unidades de saúde. E em cada município brasileiro a gente vai ter um plano também para conseguir prevenir a violência, atender as crianças vítimas e também, de outro lado, responsabilizar os agressores. Também nesta quarta-feira foi apresentada a campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças. Cada vez mais vamos colocar um ponto final na impunidade, porque a impunidade é cúmplice da violência. Sempre que há uma impunidade, há mais violência acontecendo, porque esse abusador segue e acaba abusando de novas crianças. Então a nossa meta é trabalhar todo mundo organizado. Durante a cerimônia, também foi entregue o prêmio Neide Castanha para pessoas que se destacaram na proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quem também participa desse combate à exploração sexual de crianças e adolescentes são os caminhoneiros. Essa caravana vai percorrer mais de 20 mil quilômetros de estradas federais este ano. A ideia é sensibilizar esses motoristas para o papel que eles têm na proteção dos mais jovens. A caravana já existe há uma década e este ano visita 57 cidades em 21 estados brasileiros. A intenção é criar essa consciência da necessidade de cuidar das nossas crianças e fazer com que ele faça parte dessa corrente de segurança que a gente tende a criar por todo o Brasil, por onde o projeto percorre. A Secretaria de Direitos Humanos divulgou ainda números das denúncias recebidas pelo Disque 100. Somente entre janeiro e abril deste ano foram mais de 45 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, 35% a mais do que no mesmo período do ano passado. A partir do dia 1º de junho, os órgãos do Poder Executivo Federal deverão publicar nos respectivos sites informações sobre a Lei de Acesso à Informação, a chamada LAI. A lei, que completa um ano amanhã, já permitiu a resposta de mais de 95% das solicitações encaminhadas. O anúncio foi feito hoje pelo ministro Jorge Arge, da Controladoria Geral da União, a CGU, durante o programa Bom Dia, Ministro. É mais um esforço do governo no sentido de disseminar, de divulgar a lei de informação, a lei de acesso à informação, sempre buscando uma linguagem acessível, compreensível por toda a população. Amanhã mesmo, no lançamento, na celebração de um ano, nós vamos distribuir este livreto, que é o resumo dos resultados do primeiro ano. Como você sabe, nós temos o dever legal de mandar para o Congresso um relatório anual de cumprimento da LAI, de implementação da LAI. O relatório é feito até o dia 30 de dezembro, mas amanhã nós vamos divulgar, além das informações até 31 de dezembro, as informações também até maio. Mais informações sobre a Lei de Acesso à Informação, no site da CGU. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, teve arrecadação recorde na licitação de blocos exploratórios de petróleo e gás. Foram quase R$ 3 bilhões em 142 blocos exploratórios, oferecidos em 11 bacias. Ao todo, 39 empresas de 12 países participaram da licitação. A previsão de investimentos a ser cumprida pelas empresas vencedoras é de quase R$ 7 bilhões. As vendas do comércio varejista em março deste ano tiveram alta de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o volume de vendas cresceu em 25 das 27 unidades federativas. Os destaques foram os estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Paraíba. As vendas foram impulsionadas pelos setores de alimentos e bebidas, artigos de uso pessoal e doméstico, vestuário e combustíveis. O volume de vendas e a receita do comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, o setor automotivo e de materiais de construção, cresceu em relação a março do ano passado, no acumulado do primeiro trimestre deste ano e também nos últimos 12 meses. Um exemplo desse crescimento é o setor automotivo. O volume de vendas cresceu 1,2% em relação a março de 2012. Nós tivemos aí um início de ano muito bom, tendo janeiro, fevereiro e março, especificamente janeiro, como um mês muito bom, com um crescimento muito forte no setor automobilístico. Lógico, devido às vantagens que nós tivemos, aos benefícios aí diante da redução do IPI, entre outros, os clientes anteciparam a compra nesse início de ano e nós tivemos um início de ano bem forte. A pesquisa mensal de comércio está disponível no site do IBGE. A partir de amanhã, os brasileiros que viajarem ao México e os mexicanos que vierem ao Brasil não vão mais precisar de visto. Mas vale lembrar que esta condição é só para viagens de curta duração, ou seja, de até 180 dias. O acordo foi fechado em março entre os dois países. Os brasileiros devem lembrar, no entanto, que no controle migratório podem ser feitas outras exigências ao viajante, como passagem de regresso e comprovante de hospedagem. Mais informações estão no site do Itamaraty. E lá também você encontra os endereços eletrônicos de todos os consulados e embaixadas estrangeiras no Brasil e de representações do Brasil no exterior. Alunos da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília elaboraram projetos para a construção de cerca de 100 casas no assentamento rural Itaúna, em Goiás. Os assentados também foram orientados sobre as técnicas de construção mais econômicas e cuidados para evitar o desperdício de materiais. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, ou Capacidades, que busca que agentes públicos e sociais possam implantar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. No assentamento Itaúna, em Planaltina de Goiás, a 110 quilômetros de Brasília, moram 100 famílias, cerca de 450 pessoas. Essas famílias foram assentadas há seis anos numa área de 4 mil hectares. E para diminuir a informalidade da construção de casas em zonas rurais, os assentados tiveram suas casas construídas dentro do projeto de habitação de interesse social em assentamentos rurais. Essas casas têm entre 50 e 60 metros quadrados, de 2 a 3 quartos. Como o projeto é modular, elas podem ser ampliadas. Ideia que já está nos planos do seu Antônio. Tem que aumentar, porque a família sempre vem, aí quando a família chega, todo mundo, vários netos, gerro, as filhas, e fica lotado, né? Os projetos de construção dessas moradias são de 12 alunos do curso de arquitetura da Universidade de Brasília. Luísa faz parte da equipe. Uma das coisas mais importantes de trabalhar no projeto aqui no assentamento Itaúna, foi ter um contato com uma realidade, um modo de vida que a gente não tinha muito conhecimento, estudando na universidade e vivendo no espaço urbano o tempo inteiro. A gente acabou se deparando com muitas dificuldades dentro do projeto e conseguiu perceber a importância de uma política que seja bem pensada para a questão do campo mesmo. Isso é importante por vários motivos. Não só pelos benefícios já adquiridos, como no caso a melhoria das casas, casas que foram conseguindo ser bem construídas em função do projeto, jovens formados hoje em dia, mas também da visibilidade e da possibilidade de novos projetos, novas ações aqui dentro. Em um ano, 87 de um total de 100 casas já foram construídas. Todas as casas foram construídas em regime de autoconstrução. Então, houve um certo tempo para treinamento, para mostrar o projeto, explicar todas as técnicas construtivas a serem utilizadas. Então, foi dado esse suporte técnico para os moradores aqui do Itaúna. De 2003 até agora, o programa já capacitou cerca de 90 mil pessoas. O Programa Nacional de Capacitação das Cidades, ele foi criado junto com o Ministério das Cidades em 2003, justamente para capacitar os técnicos, os gestores municipais, sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que tem justamente essa proposta de articular todos os temas do desenvolvimento urbano nas políticas municipais. No portal do programa Capacidades, é possível acessar a biblioteca online, fóruns, participar de cursos de educação à distância e ficar por dentro do calendário de cursos e capacitações. Já está disponível para consulta no sistema Fique Ligado da Anatel os pontos de acesso à internet que utilizam a tecnologia Wi-Fi, os chamados hotspots, em todo o país. Até então, o sistema só oferecia informações sobre orelhões. É possível consultar, inclusive em inglês, a quantidade de hotspots em cada estado e município, sua localização e o local em que o serviço pode ser acessado, por exemplo, em uma academia, no aeroporto, no estádio, e o tipo de acesso, se gratuito ou pago. Pequi, Buriti e Castanha de Baru, frutos que vêm do Cerrado, segundo o maior bioma do país. E para apoiar o trabalho de produtores da região que plantam com sustentabilidade, vão ser investidos R$ 2 milhões este ano. O prazo para inscrever projetos vai até 26 de maio. Pés de aratecuns, jatobás, sucupiras, lobeiras. Tudo isso faz parte do Cerrado, a savana com maior biodiversidade do planeta, uma fonte de geração de renda sustentável para produtores familiares. Dona Zilmar tem 59 anos. Cozinheira e artesã, ela tira do Cerrado a matéria-prima para fazer doces, geleias, bolos e salgados. Produtos que garantem a renda da família. Muito bom para a gente aqui. E um dinheiro a mais, né? Nathanael tem 43 anos e também tira o sustento dele do Cerrado. É cajuzinho, jatobá. Aí a gente gosta. Aprendeu a fazer isso, direto. O Cerrado é o segundo maior bioma do país e é para apoiar empreendimentos comunitários como este em Planaltina, localizada a cerca de 50 quilômetros de Brasília, que o Serviço Florestal Brasileiro e o Ministério do Meio Ambiente abriram uma chamada de projetos para o Cerrado. O prazo para inscrição vai até o próximo dia 26. Associações e cooperativas apresentam então as demandas para receber esses serviços, que são serviços de assistência técnica e assessoria para a gestão dos empreendimentos comunitários, para acesso a mercados, para o manejo dos produtos florestais e também para o beneficiamento desses produtos. O objetivo dessa chamada é isso, é prestar assistência técnica e assessoria para que esses grupos produtivos que manejam o Cerrado, em especial os produtos florestais não madeireiros, que eles possam se tornar autônomos e qualificar o seu trabalho, qualificar os seus produtos. E para saber mais detalhes de como participar da chamada de projetos para o Cerrado, você pode acessar o site do Serviço Florestal Brasileiro. O Ministério do Meio Ambiente recebe até o dia 3 de junho projetos de apoio a iniciativas de combate à desertificação na região do Semiárido, que abrange os nove estados nordestinos, o norte de Minas Gerais e parte do Espírito Santo. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilei. Neste ano, o Ministério do Meio Ambiente está investindo R$ 17 milhões em projetos de combate à desertificação. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é Francisco Campelo, do Ministério do Meio Ambiente. Diretor, o processo de desertificação não ocorre por conta da seca, sim pelo uso inadequado dos recursos naturais. Essa chamada pública está selecionando projetos que vão atuar nesses nove estados do Nordeste e no Norte do Espírito Santo e no Norte de Minas Gerais. Como vão funcionar esses projetos? Boa noite. Bom, esse edital, ele é parte de uma estratégia do Ministério do Meio Ambiente para ter uma ação de fortalecimento financeiro a projetos de convivência com a semelidez que permita que o homem possa fazer uso do recurso sem degradar. Como você bem falou, a desertificação é exatamente uma forma inadequada de gestão de recursos naturais nesses espaços semiáridos. Então, esses projetos, eles vêm nesse contexto apoiando iniciativas de boas práticas de manejo dos recursos naturais para promover segurança hídrica, energética e alimentar para as populações e comunidades que estão nesses ambientes. Quem pode enviar os projetos para concorrer junto ao Ministério do Meio Ambiente? Veja, os recursos do Fundo Clima, eles têm vários direcionamentos, dialogam com vários atores, desde os governos estaduais, que são os coordenadores dos programas de combate à certificação no ambiente dos estados, municípios, ONGs, instituições de pesquisas e pequenas associações. Nesse momento, o ex-edital, ele é direcionado para pequenos projetos e ele pode, assim, podem se candidatar desde as pequenas associações a instituições sem fins lucrativos. Esses projetos vão ser colocados em prática neste ano? Esses projetos, eles já entram, já passam a ser executados a partir de julho. Como é uma chamada pequena, essa pequena, essa primeira chamada, ela rapidamente será selecionada e já entra em implementação a partir de julho. Os recursos maiores do Fundo Clima, eles devem começar a... um processo de seleção já no segundo semestre. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Gilei. Obrigado, Paulo. Ajudar o agricultor familiar a investir em modernização e na compra de novos equipamentos, como tratores e colheitadeiras. Esse é o programa Mais Alimentos. E os agricultores que quiserem conhecer os detalhes do programa podem ir à feira Agrobrasília, que vai até o dia 18, aqui no Distrito Federal. Na feira, a atração são as máquinas e os equipamentos. Este aqui é um pulverizador de 600 litros. É acionado por turbina ou mangueira. Já esta é uma máquina rotativa de preparação da terra. É movida a diesel e trabalha o solo numa profundidade de até 25 centímetros. O público chega curioso para ver as novidades. Seu Marcelo presta atenção a cada detalhe de uma retroescavadeira, um sonho de consumo. Uma coisa compacta, uma coisa prática, bem revolucionária e que atende à demanda, né? Para um pequeno serviço e um grande serviço também. Tratores para arar o solo, distribuir sementes, fazer canteiros. Máquinas modernas como essa, que facilitam a vida de quem trabalha no campo. Esses equipamentos podem ser comprados pelo agricultor familiar por meio do programa Mais Alimentos. Graças a esse programa, que associa assistência técnica a uma linha de crédito especial do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, agricultores de todo o país têm acesso a tecnologia e equipamentos modernos para aumentar a produtividade e a renda da família. Eles recebem crédito de até 130 mil reais para comprar as máquinas. Os juros são de 2% ao ano e eles têm até 3 anos de carência e 10 anos para pagar. O benefício do Programa Mais Alimentos é as taxas de juros mais reduzidas para o agricultor familiar. O prazo também para pagar é um pouco maior do que o para médios grandes produtores. Desde o ano safra 2008-2009, quando foi lançado, o Mais Alimentos financiou cerca de 12 bilhões de reais. Na safra do ano passado, foram 77 mil empréstimos no valor de 3 bilhões e meio de reais. Seu João, que cultiva frutas em Brasília, é um dos beneficiados do programa. Há dois anos, comprou este caminhão baú de 3.700 quilos, financiado em seis parcelas anuais. Seu João conta que agora transporta toda a produção sem precisar se preocupar em pagar frete. Um sonho de qualquer produtor. Ajuda o transporte da produção para a Maroceasa. E as entregas também, as proximidades aqui da região, também a gente faz as entregas. Reforma agrária. Ajudar famílias camponesas a ter sua própria terra. Só no ano passado, foram investidos mais de 2 bilhões de reais em 117 novos assentamentos. 23 mil famílias foram beneficiadas. A repórter Carolina Becker esteve em um desses assentamentos e mostra como a posse da terra mudou a vida de um casal de agricultores. Maurício Vieira tem 62 anos. Depois de uma vida inteira lidando com a terra, como empregado, hoje ele e a esposa eremita são produtores de mandioca. Eles moram em um assentamento rural perto de Cristalina, em Goiás. Quando conseguiu a terra há cerca de um ano e meio, o casal reuniu economias e resolveu investir na produção. 3 mil reais do acerto trabalhista que haviam feito com um antigo empregador foram utilizados para o começo da plantação de mandioca. E já viraram 20 mil reais. A gente tem que ter dedicação, ter vontade, ter treinamento, ter assistência técnica e vai juntando tudo no fim e dá certo. Graças a Deus a gente conseguiu, né? Então tem um ano e pouco que a gente está aqui, né? Então quando a gente chegou aqui a gente tinha muita vontade de plantar, né? Eu mesma plantei muita horta, plantei muita coisa, né? Às vezes a terra até era assim, o quintalzinho era pequenininho, né? Mas a gente foi evoluindo, né? A mandioca produzida pelo casal faz parte de merendas escolares pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. A produção também integra o Programa de Aquisição de Alimentos, que leva produtos da agricultura familiar para quem mais precisa. Ainda sobra mandioca e outras verduras e frutas para atender mercados, feiras e restaurantes da região. Quando nós chegamos aqui, encontramos só a terra, né? Não tinha nada de produção, nem quintal não tinha. E o que tem tudo aqui foi tudo a gente mesmo que fez. Assim como os produtores, Maurício e Eremita foram incluídas 23 mil novas famílias no Programa de Reforma Agrária no ano passado. Foram investidos mais de 2 bilhões de reais em 117 novos assentamentos. Também houve mudanças normativas para acelerar o processo de obtenção das terras. Antes, nós levávamos desde o decreto presidencial até a criação do assentamento em torno de um ano, tramitando esse processo com avaliação do imóvel e tudo que envolve essa burocracia do processo da reforma agrária. Nós mudamos as normas e agora, vindo o decreto saindo, sendo publicado no Diário Oficial, já nos dias seguintes é possível o INCRA ingressar na Justiça pedindo o imóvel para ser transformado em assentamento. Por quê? Porque nós estaremos antecipando etapas que só eram feitas depois do decreto. Agora serão feitas antes e chegarão aqui em Brasília em condições de implementar o assentamento imediatamente. Também foram lançadas 14 chamadas públicas para contratar entidades prestadoras de assistência técnica para a reforma agrária, para atender mais de 97 mil famílias em 14 estados, com investimentos de 226 milhões de reais. e parcerias levam infraestrutura aos assentamentos. Nós vamos mostrar quais são os assentamentos que não tem água, que não tem casa, que não tem estrada e, a partir disso, os órgãos governamentais responsáveis por essas políticas públicas vão atender as famílias assentadas. Medidas como essa mudaram a vida do seu Maurício, que agora já tem planos para o futuro. Os planos é a gente crescer. E se eu tenho recurso, meus planos é deixar a área toda produtiva, 100% de produção. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.